Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo incrível do canal! Vocês estão prontos para se aventurar em um mundo fascinante e misterioso? Neste vídeo vamos falar sobre a civilização Inca, que é uma das culturas mais fascinantes e misteriosas da história da América Latina. Com uma rica cultura, os Incas deixaram um legado duradouro na região dos Andes que fascinam até os dias de hoje. Vamos lá! A civilização Inca é uma das mais fascinantes e misteriosas da história da América Latina. Localizada na região dos Andes, que abrange os territórios do Peru, Bolívia, Equador, Chile e Argentina, a civilização Inca teve um papel importante na história pré-colombiana da América. Com uma história que remonta a mais de 500 anos, a civilização Inca é conhecida por sua rica cultura, impressionante arquitetura, sofisticado sistema de escrita, engenharia avançada e impressionantes realizações tecnológicas. O Império Inca surgiu por volta do século 13, na região do Vale de Cusco, no Peru, sob o comando de Manco Capac. A partir daí, a civilização Inca cresceu e se espalhou para outras áreas do território Andino, conquistando novos povos e incorporando novas culturas. O Império Inca foi governado por uma série de imperadores, conhecidos como Sapa Incas. O mais famoso deles foi o Pachacuti, que governou no século XV. Durante o seu reinado, o Império Inca evoluiu e cresceu rapidamente, expandindo seus domínios para além dos Andes e conquistando territórios do atual Equador até o norte da Argentina. Uma das características mais marcantes da civilização Inca é sua arquitetura, que é considerada uma das mais avançadas da América pré-colombiana. As construções mais famosas são as cidades de Cusco e Machu Picchu, que são consideradas patrimonios mundiais pela Unesco. Machu Picchu, em particular, é um exemplo notável da engenharia e da arquitetura Inca. Situada no alto das montanhas, a cidade foi construída sem o uso de argamassa, utilizando apenas pedras encaixadas com precisão. A cidade também é famosa por suas estradas pavimentadas, sistemas de água e canalizações sofisticadas. A escrita Inca também era altamente avançada. Embora não seja uma forma de escrita alfabética, os Incas usavam um sistema de cordas e nós, conhecido como Kipuz, para registrar informações e manter registros. Os Kipuz eram usados para registrar informações sobre impostos, censos, calendários e até mesmo histórias. Além da arquitetura e da escrita, os Incas também eram conhecidos por suas realizações tecnológicas. Eles desenvolveram uma forma avançada de irrigação para lidar com a falta de chuva nas montanhas dos Andes. Eles também desenvolveram técnicas de construção de estradas portas e pontes, que eram essenciais para a comunicação e a mobilidade em um império tão vasto. Apesar de todas as suas realizações, a civilização Inca foi finalmente conquistada pelos espanhóis no século XVI. A conquista foi liderada por Francisco Pizarro, que aproveitou as divisões internas do Império Inca para subjugar o povo. A civilização Inca deixou um legado duradouro na América Latina. Sua arquitetura, engenharia, sistemas de escrita e irrigação continuam a influenciar a cultura e a sociedade da região até hoje. A história da civilização Inca é um lembrete da importância de se preservar e estudar as culturas e sociedades antigas. Através do estudo da história Inca, podemos aprender sobre a complexidade e diversidade das culturas pré-colombianas, bem como sobre as lutas e conquistas que moldaram a América Latina. A civilização Inca é uma das culturas mais fascinantes e misteriosas da história, e ainda existem muitos segredos e enigmas a serem descobertos e que cercam essa civilização. Além disso, a preservação das ruínas e monumentos Inca é uma parte importante da preservação do patrimônio cultural da região. Muitos desses locais estão ameaçados pela ação humana, como o turismo desenfreado e a exploração de recursos naturais, além de fatores naturais, como terremotos e deslizamentos de terra. É fundamental que sejam tomadas medidas para proteger e preservar esses locais históricos para que as gerações futuras possam aprender sobre a história e cultura Inca. A história da civilização Inca também é uma lembrança dos efeitos negativos da colonização e exploração por parte das potências coloniais europeias. A conquista espanhola do Império Inca resultou em uma enorme perda de vidas, destruição de culturas e modos de vida, e a imposição de valores e crenças europeias sobre as sociedades nativas. É importante que, ao estudarmos a história Inca, também reflitamos sobre a história do colonialismo e suas consequências duradouras em todo o mundo. Em resumo, a civilização Inca é uma das culturas mais fascinantes e influentes da América Latina. Sua arquitetura avançada, sistemas de escrita e irrigação, e realizações tecnológicas continuam a influenciar a cultura e a sociedade da região até hoje. A história Inca também é um lembrete da importância da preservação do patrimônio cultural e da reflexão sobre os efeitos duradouros do colonialismo e da exploração.